O Agbe, também conhecido como Shekere, é um instrumento de percussão de origem africana. Consiste numa cabaça cortada em uma das suas extremidades e envolta com um entrelaçado de miçangas, sementes ou búzios. No Brasil, ele foi incorporado a diversas manifestações da cultura afro-brasileira, como afoxés, maracatus, escolas de samba e ainda nos chamados cocos de terreiro ou mazuca. Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma videoaula do projeto Lutieria Baque de Rocha. Hoje eu ensino vocês a fazer o Agbe, também conhecido como Shekere. Nesse vídeo, eu mostro o processo de tratamento da cabaça e depois a confecção da roupinha. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários do vídeo, que eu vou estar fazendo uma live para tirar todas as dúvidas. Simbora! Com a ajuda de um arco de serra, corte a cabaça na altura do meio da cabeça. Limpe a cabaça por dentro, retirando as sementes e membranas internas. Numa garrafa de 600 ml, misture um quarto de cola branca para três de água. Limpe a cabaça por dentro, limpe a cabaça na altura do meio da cabeça. Limpe a cabaça na altura do meio da cabeça. Música Espalhe no interior da cabaça essa mistura, criando uma espécie de selante. Deixe essa mistura dentro da cabaça de um dia para o outro. Lixe toda a parte externa da cabaça. Você pode usar uma lixa 120 ou 150. Na parte interior da cabeça da cabaça, use uma lixa de número 80. Com a ajuda de um pincel, aplique o verniz em toda a parte externa da cabaça, usando uma esponja para espalhar bem o verniz. Aqui, eu usei um tipo de verniz que também é repelente e fungicida. Repita esse processo de envernizamento mais duas vezes. Coloque para secar. Em seguida, sua cabaça vai estar pronta para receber a nova roupinha. Para a gente trabalhar com mais conforto na sua beira, a gente vai colocar a cabaça em uma base. Aqui, eu estou usando um tamborim, mas você pode usar uma panela, uma vasilha plástica ou alguma coisa nesse formato redondo para apoiar a cabaça. Para fazer a trança do colar inicial, eu cortei três fios de tamanho igual, medindo aqui. Tem que sobrar um pouco, o tanto que sobrou. Então, cortei três fios do mesmo tamanho. Dou um nozinho aqui bem na pontinha, com os três. E deixo preso em alguma coisa. Aqui, eu vou usar o próprio tamborim, que deu certinho. E aí, a trança se faz assim. Eu passo o que está do lado para o meio, depois o que está do lado para o meio. Sempre pegando o que está do lado, alternando. Do direito vem para o meio, esquerdo vem para o meio. Direito vem para o meio, esquerdo vem para o meio. E assim, eu vou fazer a minha trança. Já fiz aqui a minha trança. Dei um nozinho na ponta, na outra ponta eu já tinha dado. Agora, eu vou colocar minhas miçangas. Dica importante. Precisa ter números pares de miçanga. Então, vai ser do tamanho que você quiser, contanto que seja par. Então, nós vamos fazer o nosso colar e deixar um número par de miçangas no colarzinho. Esse vai ser o nosso colar do nosso abelho. Coloco aqui. Então, o primeiro passo é esse. Colarzinho. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar a nossa linha aqui. Vamos medir daqui, da cabeça até lá embaixo. E vamos fazer quatro vezes esse tamanho. Um, dois, três, quatro. Corto. Então, peguei aqui, medi da cabeça até lá embaixo e multipliquei por quatro, tá? Por quê? A gente vai juntar as duas pontas. Ela vai ficar dobrada. Aqui a dobrinha dela. Vou fazer o quê? Vou colocar aqui, ó. Vou contar as duas primeiras miçangas, ó. Depois do nó. Vou fazer tipo uma forquinha, ó. Vou passar aqui por dentro. Passei. Vou apertar bem apertadinho, ó. E assim a gente vai fazer de duas em duas. Já tinha algumas aqui que eu já tinha cortado. Junto as duas pontas pra dobrar, ó. A dobrinha eu venho aqui e polo duas miçangas. E coloco aqui a minha forquinha. Puxo. Avertei. Certo? Ó. De duas em duas, ó. Aí começa sempre do nózinho, por quê? Se a gente vê que aqui a conta não deu certo no final, a gente pode tirar ou pôr, né? Desfaz o nó e põe. Ó, duas, duas. Agora... Aí, ó. Pode deixar... Não precisa deixar elas apertadinhas, não, tá? Ó. Pode ver que aqui, ó. Tá bem... Tá bem... Tá bem folgadinho. Porque conforme a gente for colocando, vai ocupar no espaço também, né? E assim a gente vai fazer ao redor todo. Eu vou fazendo aqui, vocês vão fazendo aí. É a nação de Porto Rico O feitiço da bruxa de pano, boneca de cera, vamos respeitar. Bom, já coloquei, né? De duas em duas, fui colocando as linhas que a gente cortou, quatro vezes o tamanho da cabaça, tá? É importante essa medida, porque se faltar no final, não tem como emendar, não tem como amarrar uma linha na outra, tá? Tem que ser inteirista, senão não fica legal. Então, eu vou estar usando as cores do nosso maracato baque de rocha. Verde, azul e branco. E a gente vai começar da seguinte forma. Bom, temos aqui... Temos essa e essa, né? A gente vai pegar a perninha de cabeça, A linha que está pra cá. Vamos isolar a de lá e pegar a de cá. A próxima, do lado, do nosso lado esquerdo. Peguei a de lado de uma, a do lado da outra. Tá vendo? Peguei a de cá, isolei a de cá. Peguei essa, isolei essa. Tem duas aqui no meio, tá vendo? Então, a gente vai trabalhar com essas duas aqui, ó. Então, vou trabalhar da seguinte forma. Essa primeira fileira, eu vou trabalhar só com o branco. Vou botar um branco nessa de cá. E essa outra nossa que a gente está trabalhando, outro branco. Ó. Um em cada... Um amissanga em cada linha. Vou dar um nó. Tá? Mais um nó. Olha como é que fica. Tá vendo? Agora, ó. Isolei essas duas que eu trabalhei. E vou pegar essa de cá, que era par com essa. E vou pegar essa de cá também. Sempre ajeitando assim, tá? Porque elas têm mania de ir pra debaixo da miçanga. Ó, peguei essa que tá pra ficar isolada. Junto com essa. Ó, isolei essa pra cá. Ó, vou trabalhar com essas duas agora. Certo? Venho aqui na ponta das duas. Coloco uma miçanga branca em cada. Uma aqui e uma aqui. Ó. Coloquei uma miçanga em cada. Vou dar meus dois nozinhos. Ó. Repara que no primeiro nó, essa aqui, ó. Sempre uma fica pra baixo, outra pra cima, né? Aí no próximo nó, eu vou fazer com que a que ficou pra cima, fique pra baixo. Viu? Essa tá pra cima, agora essa aqui tá pra baixo. O nozinho. Isso é só uma questão do nó ficar mais apertado, tá? Mas não tem problema. Sendo um nó cego, tá bom. Mas com o tempo, vocês vão ver que... Que até essa forma de dar o nó de um lado, depois pro outro, vai interferir. Vou pegar as próximas aqui, ó. Essas duas, né? E colocar mais duas brancas. Essa primeira fileira eu tô trabalhando só com o branco. que é um desenho mais livre, não tem um desenho pré-definido. Dá pra bolar um desenho com a trama simples? Dá. Mas a nossa proposta aqui, primeiro, é você entender como que é feita a trama, a forma que os nós são feitos, a forma que é dividido as linhas, e as várias formas de trama simples. Nessa primeira fileira eu tô usando uma miçanga em cada linha. Mas nas próximas vocês vão ver que eu vou mostrar de outro formato também. Ainda na trama simples, tá? Ó como é que tá ficando. Ó lá. Então, eu pego a próxima aqui. Pego a próxima junto com a do ladinho. Ó, e aqui já tá apertado, tá vendo? Como tá apertado? As chegas tão ficando encavaladas. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui no meu nozinho que eu dei e dar uma afrouxada. Lembra que eu falei que era importante ficar um longe do outro por causa disso? Eles vão, conforme a gente vai dando os nós, ele vai ficando, elas vão apertando, né? E aí a gente tem que vir aqui, ó. A gente tem que vir aqui e ir afastando. Ó. Pega aqui, dá uma puxadinha. Vai puxando pra cá. Pra não ficar encavaladas as miçangas num lugar só, tá? Tem que dar uma espalhadinha nelas conforme você vai trançando. Isso é só no começo, tá, gente? Depois da primeira fileira, aí a gente já tem umas miçangas no lugar certinho que elas têm que ficar. Então, ó. Já dei uma afrouxadinha. Agora eu vou continuar. Pega a próxima aqui. Junto com essa, de cá. Ó, sempre olhando, ó. São duas perninhas, tá vendo? Olhando qual que tá pra qual lado. Sempre isola de lá e pega de cá. Valeu, minha rainha. E é um caralho que proteja... Agora, com as miçangas, uma em cada linha, sempre. Uma em cada linha. Ó. Dou o meu nozinho. Um nozinho. Mais um nó. Beleza. Ó, dá uma ajeitadinha aqui. Puxa as outras duas. Trás. Ó. Aqui eu isolo. E toda eu já trabalhei, ó. Agora eu pego a próxima. Prontinho. Já fizemos a primeira volta toda com a miçanga branca. Agora, na segunda carreira, eu já vou mudar o formato. Tá? Vocês vão ver que... Agora a gente vai trabalhar com duas miçangas em cada linha. Tá? Pra mostrar pra vocês que dá pra variar se você quiser uma trama mais aberta ou se quiser mais fechada. Com uma miçanga em cada linha, a trama vai ficando mais fechada, né? Agora vocês vão ver que com duas em cada linha, já vai dar outro efeito. Agora eu vou trabalhar com o azul. Vou pegar aqui. Ó. Aqui, do mesmo jeito da outra vez, ó. Tá essas duas juntas, né? Tá essas duas juntas. Eu vou pegar só a de cá. Vou isolar essa pra lá. Vou pegar essa de cá e essa de cá. A da direita... A da esquerda de um lado e a da direita do outro. Certo? E vou colocar duas miçangas em cada linha agora. Uma, duas. Uma, duas. Já vai dar outro efeito, ó. Aí ela vai ficar com a trama um pouquinho mais aberta. Olha que bonito que fica. Certo? Então, aqui pro próximo, de novo. As duas pontas aqui. Coloco duas miçangas azuis em uma linha. Duas miçangas azuis na minha filha. Aqui. Deixa elas irem até lá em cima. Isso é importante também, gente. Sempre manter a regularidade, ó. Da tensão do nó, tá? Sempre apertar do mesmo tanto. Eu gosto de deixar assim, ó. Sem nenhuma linha. Sem deixar a linha aparente, ó. Bem justinho. Porque a gente sabe que cede bastante, né? Como eu já falei lá no início. Então, eu não quero que ele fique depois tudo frouxinho. Quero que ele fique sempre bem apertadinho. Tá? Então, eu deixo mais apertadinho. E assim a gente vai continuar por toda a volta. Façam daí que eu faço de queda. Então, aqui, ó. Eu terminei toda a volta que a gente colocou de duas em duas miçangas em cada linha. Agora, a gente vai trabalhar com o verde. E aí, a gente vai colocar de novo de um em um. Uma miçanga em cada linha. Mas, assim, fica a seu critério. Tá? Eu só tô fazendo assim pra mostrar pra vocês que a variação que pode ser feita. E também vou começar a mostrar se você quiser compor um desenho, né? Nessa trama simples que dá também. Ó, vamos começar aqui. A gente vai pegar aqui, né? Ó, agora vai ser vou isolar essa, pego essa com essa. Que aí ela vai cruzar aqui. Vou colocar uma verde em cada linha. Igual a gente fez com o branco. Ó, se não seca. Ó, nota que quando eu aperto aqui dá uma encavaladinha tem que ir ajeitando, tá? Aqui também, ó, se vocês verem que ficou muito juntinha essas miçangas do pescoço, você pode ir ajeitando também, deixar, pode desfazer o nó aqui e dar uma espalhadinha pra não ficar muito junto, porque senão as miçangas começam a encavalar, tá bom? Então, vamos dar o segmento aqui. Não tem segredo, gente. vou fazer toda essa carreira com o verde colocando uma miçanga em cada linha somente, tá? Eu vou fazendo aqui, vocês fazem aí e a gente se encontra no final dessa carreira. Pronto, terminamos nossa fileira com a miçanga verde e uma miçanga em cada linha. Agora eu vou mostrar pra vocês se eu quiser fazer um desenho simples, né? Lembrando que essa trama simples dá pra você fazer formas também, não como nesses ABs aqui, mas igual, eu já fiz muita bandeira de Pernambuco por encomenda. Dá pra fazer imagem de estrela, de flor, do desenho que você quiser. Só não fica tão uniformezinho como na trama fechada, que a gente vai aprender no próximo vídeo. Mas dá pra fazer também, tá? Mas aqui, assim, meu intuito é mostrar pra vocês as várias formas dos nós, né? de aplicação da miçanga. Aí as variações. Então, essa parte do desenho vai ficar pra uma próxima. Eu vou ensinar o desenho da trama fechada, que é essa. E essa aqui eu tô focando mais na questão dos nós e das variações dos nós, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês um outro exemplo, que é o seguinte. Eu vou começar a colocar dois verdes, vou fazer o seguinte, dois verdes de um lado, dois azuis do outro. Certo? E a gente vai ver como é que vai ficar esse desenho. Você pode ir inventando, entendeu? Aqui eu vou, tô inventando na hora pra vocês verem depois o efeito que dá no desenho final. Dois verdes de uma linha, dois azuis na outra linha. Certo? Agora eu vou fazer o contrário. Eu coloquei dois azuis aqui, então aqui do lado eu vou colocar dois azuis e os dois verdes e os dois verdes vai depois. A gente vai inverter a posição deles pra tentar criar um desenho simples, mas que no final vai dar um efeito bacana. olha lá. Olha lá. Tá vendo? Ó, formou uma piramidezinha azul. Então agora a gente volta, ó, aqui tá o verde, então a gente do lado a gente vai pôr o verde também. Dois verdes. azul de cá. Olha aí que efeito legal que dá. E aí assim, já vou fazer aqui embaixo pra vocês verem a ideia qual é, tá? Ó, aqui eu tenho dois azuis, não tem? Azul de cá, azul de cá. Então aqui, ó, vou pegar essas duas e vou botar só a azul agora. E aí você, aí você inventa, tá? Você pode variar as cores, pode compor aí do jeito que você achar que fica legal. Eu tô mostrando os exemplos pra, aí vai dar criatividade de cada um, tá bom? É o uso das cores. Se quiser fazer tudo numa cor só, fica bonito, todo branco, todo preto, todo verde, qualquer cor. O AB é um, é uma arte, vocês estão vendo que é simples. É só ter um pouquinho de paciência. Qualquer um pode fazer. E soltar a criatividade. olha que bonitinho que fica. Certo? Agora eu vou continuar fazendo em volta tudo. Já vou fazer duas alturas aqui que eu fiz, né, pra mostrar o desenho formado. Então eu vou fazer ao redor todo e vocês fazem daí. Olha como ficou. Certo? Agora sim a gente vai continuar até o final, sempre usando aí a sua criatividade e a cor que você quiser. E aí eu decidi o seguinte, que eu vou seguir colocando de duas em duas em cada linha até mais ou menos aqui. E aí eu vou finalizar com um esqueminha igual do começo, pra ficar o mesmo esquema aqui e aqui. E depois a gente volta pra mostrar pra vocês o acabamento, tá bom? mais um tempo livre no Brasil, mas a vida da verdade foi o que ele nos abriu. Oh, eu sei me originavo É da cor, 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 é. Oh, eu sei me originavo sei de onde vim, mas onde vou, Senhor sei de onde vim, mas onde vou, Senhor Onde estão nossas orinhas Então, agora a gente tá já a saia tá do tamanho que eu quero, porque ainda dá pra ver o fundinho aqui da cabaça, né? Eu gosto de medir aqui, ó, quando eu pego embaixo e a saia tá justinha aqui, sem passar por cima da minha mão, tá? E aí eu posso pegar aqui, ó, dar umas puxadas assim, porque conforme for tocando, como eu falei lá no início, conforme vai tocando, ele cede bastante, tá? Então aqui esse é o tamanho que eu quero. Agora eu vou passar pra vocês o acabamento aqui do final, a forma que eu faço, tá? Então a gente vai colocar a cabaça aqui deitadinha assim, pra vocês verem direitinho a forma como eu faço o acabamento. Vou pegar aqui uma de um lado e uma de outro lado e vou dar um nó na própria linha, nas duas. dessa forma. Vou pegar os próximos aqui. Tentando deixar sempre com o mesmo tamanho assim em relação à miçanga, tá? Mesmo espacinho aqui e aqui. Esse finalzinho que eu tô ensinando pra vocês, ele permite que você tire a saia da cabaça, caso a cabaça quebre, rache, ou você queira treinar sem a miçanga, né? tocar só com a cabaça. Às vezes você tá num lugar e quer praticar, mas não pode fazer um som muito alto, aí você pode tirar, tá? Porque tem uns acabamentos que a gente não consegue. E esse aqui eu gosto de fazer ele porque ele permite isso, que eu tire a saia, coloque em outra cabaça nova, se essa estragar, quebrar, alguma coisa assim. Cheguei aqui no final, esse é o último, e o que que eu vou fazer? Vou continuar. Eu vou fazer mais três fileiras dessa, só um nozinho sem miçanga do nosso acabamento, e aí eu mostro pra vocês a finalização e ele pronto pra tocar. Pronto. Fiz uma, duas, três, quatro fileiras desse nó. Agora, a gente vai cortar. Deixo uma pontinha assim pra gente colocar fogo depois pra fazer o arremate, pra não correr o risco de desamarrar. da novelinha E o da é nossa rainha Tatarame Prontinho. Agora a gente vai queimar essas pontinhas. Olha o respeito à majestade Chegando onde eu cheguei Olha o respeito à majestade Chegando onde eu cheguei Olha o respeito à majestade Chegando onde eu cheguei Olha o respeito à majestade Chegando onde eu cheguei Monhilda é nossa rainha Pronto, queimei todas as pontinhas Uma dica, gente Se você quiser colocar uma miçanguinha pequenininha Pra depois fazer essa queima Coloca a miçanga, dá um nozinho, corta Depois queima Aí ela vai segurar melhor ainda, tá? Mas dessa forma aqui também fica bom É só você prestar atenção pra queimar Pra ele até encostar no nó, tá bom? Agora A gente vai fazer O mesmo que nós fizemos lá no início A gente vai cortar três fios Que tenha mais ou menos aqui Esse diâmetro aqui Do fundo E um pouquinho mais Vamos cortar três do mesmo tamanho E fazer uma trança Que vai ser o nosso regulador Porque conforme for tocando e for afrouxando Você pode ir apertando Então essa também é uma forma boa Tanto dá pra tirar a saia Enquanto dá pra você também regular O tamanho da saia Cortei três fios do mesmo tamanho Do um nozinho Vou fazer uma trança Faz uma trança Deixa eu mostrar aqui pra vocês Já fiz minha trancinha Agora eu começo a passar aqui Nos últimos buraquinhos Faço por cima Por fora Por dentro Agora eu dou uma Uma cedida assim Faço a mão aqui dentro Pra ela já dar uma Uma afrouxadinha Porque quando a gente faz Já fica um pouquinho apertado Só pra ela Pra gente já ter noção aqui Do tanto que a gente quer apertar Deixa o nozinho assim Cego Meio frouxinho Pra você conseguir desamarrar depois Prontinho Nosso albê tá pronto Agora é só alegria É só tocar Vamos lá? Na beira mar Na beira mar É do meu coração Esse maraca do Porto Rio É da opinião Na beira mar É do meu coração